GP, Guarda Patrimonial de São Paulo e o Grupo GP de Serviços, esperando você que está aí à procura de segurança. Exato. Claudio, para começar com segurança eletrônica. Principalmente agora, época de carnaval. Você vai viajar, vai deixar sua casa sozinho, seu estabelecimento comercial, seu consultório. Tem um kit básico aqui? Esse é o básico. A partir desse kit você pode criar diversas configurações, mas seria o básico para uma residência de dois dormitórios, para um consultório, para um comércio pequeno. E que você já tem dentro desse kit toda a tecnologia que existe de mais moderno disponível no mundo em termos de segurança eletrônica. Mais monitoramento. E aí esse equipamento é monitorado pela nossa situação central 24 horas por dia. E tem um preço muito baixo. Então fala. Instalado, esse equipamento instalado com instalação de primeira qualidade, não vai deixar sua residência feia, você nem vai perceber que isso está instalado lá. Vai custar três parcelas de R$ 220,00 apenas e R$ 50,00 mensais de taxa de monitoramento de 24 horas. Vamos instalar 24 horas conectados com o seu equipamento dentro da sua residência. Então instalado, três de R$ 220,00 e depois R$ 50,00 mensais de monitoramento de 24 horas. Agora vamos falar de serviço um pouquinho. O serviço, o grupo de serviço, ele atua em todos os ramos do serviço de apoio. Vai desde vigilância patrimonial, de falta de carga, de vigilância pessoal, até serviço de portaria, recepção, telefonia, serviço de recepção com ISO 9002, serviço de limpeza com ISO 9002. Então, quer dizer, é um grupo muito grande que atende você em todas as situações que você possa encontrar de necessidade em termos de serviço de apoio. Então você já tem grandes empresas, não vou falar o nome de todas aqui, mas se você ligar, ele vai passar para você a lista de todas as empresas que usam os serviços, grandes empresas, empresas de médio porte, inclusive para você que tem, você é síndico, está aí no condomínio com problema de pessoal, vocês resolvem também. Não tem a dúvida. Telefone. 887-0013 de segunda a domingo, inclusive no Carnaval. Ligue. 887-0013 de segunda a domingo, inclusive no Carnaval.